Meio dia, 32 minutos, Link Record News de volta com uma participação especial que vem todos os dias aqui, viu? É verdade, ele é sempre bem-vindo aqui, porque é o nosso editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Caliço, de cabelo despojado, hoje, visual xadrez, né Caliço? Ele já tá pronto pra festa junina. Eu joguei lenhador, ela chamou de festa junina, isso aí, tá certo. O lenhador da Federal? Não, lenhador da Record News, né? Pô, da Federal não. E aí, como é que vocês estão, tudo bem? Tudo bem, e aí? Hoje mais tranquila, né? Momento mais feliz do jornal. Opa, sempre! É, hoje não tem assunto pesado não, não tem atentado, dá pra gente curtir um pouco mais, um momento mais light. Primeira coisa, muito legal pra você, porque quem assiste áudio nas redes e ao Link Record News fica sabendo primeiro, lá pro meio do ano, vão liberar uma leva nova de emojis. Sim, essas carinhas e desenhinhos que você usa pra mandar mensagem pra sua família inteira, pra mandar bom dia, que eu sei que você manda. Vem uma leva nova aí de desenhos. Você vê aqui em primeira mão, lá no meio do ano, é que eles vão conversar e aprovar. Olha, isso é ótimo! Esse é bom. Eu destaquei que é o meu preferido. Que resolve a vida, né? Exato. É o nosso preferido já, então. Eu conheço o Brasil, conheço os brasileiros, eu já sei que por aqui o que vai pegar vai ser o boca suja. Mas naquela imagem anterior, vamos voltar pra ela, que tem todos ali, a maioria, né? Tem a maioria aqui. Destaques, o palavrão eu achei, acho que vai bombar bastante. Tem algumas comidas, tem até acho que camarão empanado ali no meio, algo do tipo, brócoli. Tem algumas reações, né? Tem um olhinho de estrela, tem um monóculo. E tem algumas atividades físicas, como escalada, tem o mago, tem algumas brincadeiras, mas destaque especial. Pra essa segunda fileira, você tá vendo uns rostinhos aí com um cabelão, né? Cabelo castanho. São emojis que são, como é que eu posso dizer? Não tem gênero. Eles não colocaram um feminino e um masculino. É tipo um emoji unissex. Pessoa, sabe assim, ser humano. Andrógeno. É, ser humano. Você quer falar de uma pessoa, tá ali, não tem, ele não parece mulher ou homem. É verdade. É um bonequinho. A pequena sereia aparece, né? A versão sereia e a versão sereia. É, o chama tritão. Ah, que é o rei dos mares. Exato. Quando é homem é tritão, quando é mulher é sereia. Que ele até tem esse tridente. Aí o mago tem o homem e a mulher, mas eles fizeram uma carinha, um rostinho ali que não tem sexo, né? Eles fizeram simplesmente um rostinho. A meditação também é bem legal, né? Pra aquele momento de concentração. E tem um que eu gosto bastante, que eu sei que eu vou usar, que é o do rock'n'roll ali no canto. Que é esse que eu faço com essa mão. Sim, é mãozinha. Tá aqui embaixo. Tá embaixo do ET. É esse aqui. É um ET? ET? Deixa eu ver. Eu acho que é... É um bichinho verde ali, né? É um ETzinho. É. No Brasil, vamos falar que é o curupira, lá fora é um leprechaun, que é aquele gnome irlandês. Deve ser um... Agora, o que que é esse negócio aqui? É um pedaço de carne ou é um gambá? Do lado do que tá meditando? Ele é um porco espinho. É um porco espinho. Ah, um porco espinho. Não, o pedaço de carne tá embaixo. Isso. É, verdade. Em cima é o porco espinho. Eu olhei, porque tava em inglês, Red Hog, e eu falei, meu, me lembrou o Sonic. Eu fui ver se ele era parecido com o Sonic, não é? Esse dinossauro que tá feio, né? Tá tosquinho, né, o dinossauro? Eu achei ele meio feioso. É. Gente, tem até brócolis, coco, e tem até um disquinho voador, não sei o que que é aquilo ali do lado do ETzinho com a mãozinha. Eu achei que fosse um Dante. É, é um disco. É um disco voador mesmo, eu acho. É um disco voador, é. Ah, não é um doce. Olha a cabeça da criatura. E aquele do canto, que parece um ferro de passar, não é um ferro de passar, não. É aquele disco do... Daquele esporte no gelo, que tem a vassourinha, sabe? Ah, sei. Curling. Curling. Curling, curling, curling. A gente não é muito familiarizado aqui no Brasil, porque esse esporte praticamente não é disputado aqui. É um do hemisfério norte, aquele da vassourinha. Legal. Mas tem também, tem bastante coisa. Boa, a gente vai se divertir. Logo, logo, no seu celular. E aí, o que mais, além de todos os emojis novos que vão vir aí a partir do meio do ano, É, no meio do ano eles vão ser aprovados pela comissão que manda nos emojis. Existe isso, a Unicode lá, eles mandam nos emojis e eles vão aprovar daí e entram. Tá? E o outro destaque é sobre o doutor Drauzio Varela, o médico, enfim, que não sei se é doutor Drauzio ou se é doutor Áuzio. Uma brincadeira na internet começou a falar o seguinte, que o nome dele não é Drauzio, era doutor Áuzio. E aí a galera, pelo uso, emendou e virou Drauzio. Só que essa brincadeira entrou meio que assim, saiu do controle, né? Começou a se espalhar muito, todo mundo começou a falar, pô, mas ele chama doutor Drauzio ou é doutor Áuzio e virou Drauzio? É como a gente fala na coluna de língua portuguesa, é quando as pessoas adotam e começam a repetir o uso. Vira, né? É. Igual do igreja do professor. Ou é o nome artístico dele, ele falou que Áuzio talvez não fosse repercutir tão bem, ele falou a Drauzio, uma coisa diferente. Olha, Antônio Áuzio, ainda colocou ali. Então, parece o Wikipedia, é uma montagem que fizeram colocando, o nome dele é Antônio Drauzio Varela, colocaram Antônio Áuzio Varela, e aí entrou, aí virou brincadeira, né? Tanto que a própria equipe do doutor Drauzio Varela entrou na zoeira e falou, gente, estamos chocados, a gente não imaginava que o nome dele era Áuzio, a gente foi enganado, vamos investigar, enfim. Eles mesmo foram até, aqui é o comentário, eles foram até a página de Facebook, que está zoando o Drauzio Varela, e falaram sobre isso. Checando arduamente as informações. Mas, assim... Estamos tão chocados quanto todos. Ah, essa é a melhor. Uma brincadeira que saiu do controle, porque uma pessoa começa a zoar ele ali, chamar ele de Dr. Áuzio, agora, de repente, está todo mundo falando que ele chama Dr. Áuzio, é capaz de ter gente que está acreditando que ele chama Dr. Áuzio mesmo, ele não chama, tá, gente? Com certeza. É só mais uma das zoeiras da internet, das redes sociais, tá bom? Muito bem. Legal, então, fechado. Caliço, amanhã você volta, na sexta-feira, com muita repercussão, muita coisa boa também, para a gente fechar a semana com chave de ouro. Impressionante o tanto de coisa que acontece da hora que eu saio daqui para o dia seguinte, né? Muita coisa mesmo. Amanhã, certamente, vai ter um monte de coisa que a gente nem imagina. Até lá, gente. Um beijo. Obrigado por ter acompanhado. Beijo, Caliço. Até amanhã. Beijo. Até lá. Tchau.